A prefeitura de Manaus anunciou hoje que por enquanto o preço da passagem de ônibus continua 3 reais e 30 centavos. O prefeito Arthur Neto também revelou nesta quinta-feira que está com câncer de próstata e vai precisar passar por tratamento. O prefeito chamou assessores, secretários e a imprensa para falar sobre o reajuste da tarifa de ônibus. Ele disse que a decisão do governo estadual de cobrar das empresas do transporte coletivo o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, o ICMS do combustível e o IPVA vai forçar o aumento da passagem de ônibus. Mas que ainda tenta evitar que isso aconteça. Ele concede 6 bilhões, muitos desses bilhões discutíveis e eu aqui mostrei porquê e eu quero saber porquê, se a razão sou eu, não gosta de mim, é vendita pessoal, o que é? A prefeitura quer que o governador reveja a suspensão dos subsídios antes concedidos pelo Estado. Na reunião, o prefeito revelou hoje que está com câncer de próstata. Eu enfrento um problema pessoal, que é muito pequeno em relação ao que já enfrentei na vida. Eu estou com câncer de próstata. É uma coisa inicial e que vai ser resolvida no começo de abril. Não faço antes porque dia 31 de março de 87 morreu meu pai e dia 31 de março de 87 morreu meu pai faz 30 anos de morto e quero fazer uma bela homenagem a ele. A cirurgia dele está marcada para abril. Durante o tratamento, o vice-prefeito Marcos Rota assume a função de prefeito. E sobre as declarações do prefeito Arthur Neto a respeito aí da tarifa de ônibus, a assessoria de comunicação do governo do Estado informou que o governador José Mello cumpre a agenda fora de Manaus e que por enquanto não vai falar sobre esse assunto. E o governo do Estado fez uma série de ações hoje em Quari. Além de uma escola de tempo integral, a cidade ganhou uma ponte. Quari, que fica a 373 quilômetros de Manaus, é a quarta cidade mais populosa do Estado. 83 mil pessoas moram aqui. E o município agora tem um centro educacional de tempo integral. Um investimento de quase 17 milhões de reais foi feito. O padrão é o mesmo da capital. Para Cristiane, é um sonho estudar aqui. Eu pretendo ter mais conhecimento, saber mais, para eu poder me formar numa faculdade que eu gosto, como a engenharia que eu quero ser. Quem se orgulha da adolescente é a mãe dela. Sempre eu falei, não, eu vou fazer de tudo, eu sou capaz de fazer tudo, mas eu quero que minha filha estude nessa escola, porque tem um ensino mais elevado, né? Na cidade foram inauguradas mais seis escolas estaduais que passaram por reforma. E o Fundo de Promoção Social entregou um micro-ônibus de 30 lugares para a Associação Pestalose, que facilita o transporte de pessoas com deficiência. Crianças e adultos vão ser beneficiados, como a Keila, que traz todos os dias o Vitor, de 8 anos. A satisfação é imensa de poder contar com esse ônibus, com os alunos, né? Virem para a escola. Já o Hospital Regional da Cidade, que atende urgência e emergência, vai passar por reforma. O governador assinou uma ordem de serviço no valor de 1 milhão e 84 mil reais. Além disso, uma ponte na região do Pera está pronta. As obras começaram no ano passado e duraram oito meses. A gente passava por baixo, era muito perigoso, né? Tanto fazendo era para quem morava para lá e quem morava para cá que ia. A ponte do Pera já era um sonho antigo para os moradores aqui de Quari. Ela liga a área central da cidade para os bairros do Pera 1, 2, 3 e 4 e Chagas, Aguiar. Um benefício para mais de 80 mil pessoas. Uma obra que tem um significado para o povo muito grande aqui de Quari, como é a ponte do Pera. Porque Quari cresce para cá, então precisaria de uma saída para poder a cidade continuar crescendo. Vamos recompensar da melhor maneira possível, que é zelando desse patrimônio, cuidando, investindo também, dando nossa contrapartida para o governo do estado. Ainda este ano, em ação conjunta, 45 milhões de reais vão ser liberados para melhorias de infraestrutura na cidade. Os acusados de matar um promotor de justiça aposentado foram apresentados hoje pela Polícia Civil. O crime aconteceu no dia 20 de janeiro. Kelly Cristiane Magalhães Seixas, de 21 anos, que está grávida de 4 meses, Além de Sebastião Pereira Cunha, de 32 anos, Douglas Maia Barroso, de 21 e Bruno Coelho Costa, de 23, que está internado no pronto-socorro, 28 de agosto, são acusados de matar o promotor de justiça aposentado, Paulo Cardoso. O crime aconteceu no dia 20 de janeiro e a polícia prendeu o grupo depois de analisar as imagens de câmeras de segurança da casa da vítima. Dois dias antes do latrocínio, eles se reuniram realmente, roubaram esse veículo Uno, Fiat Uno, e a partir daí precisavam de dinheiro e saíram na cidade percebendo alguma vítima vulnerável. Foi quando se depararam com o promotor de justiça e foi aí que aconteceu o latrocínio. Segundo a polícia, os acusados eram acostumados a roubar carros para praticar vários assaltos aqui em Manaus. Eles passavam de três a quatro dias assaltando, daí abandonavam o carro, roubavam o novo veículo, praticavam novos assaltos. O que mais impressiona é que logo depois de terem assassinado o promotor, eles ainda foram até um mercadinho e roubaram 2.500 reais em dinheiro. O promotor chegava na casa dele no conjunto Beija-Flor 2, no dia 20 de janeiro, quando foi abordado pela quadrilha. A vítima reagiu e um dos criminosos, Sebastião Cunha, efetuou os disparos. O promotor Paulo Cardoso morreu minutos depois de dar entrada no pronto-socorro 28 de agosto. O procurador-geral em exercício do MPE acompanhou nesta quinta-feira a prisão da quadrilha. Não vai trazer de volta a vida desse membro do Ministério Público aposentado, mas vai minimizar a dor dos familiares de saber que efetivamente essas pessoas vão ser processadas. Bruno, que está algemado no 28 de agosto, e Sebastião, que efetuou os disparos, são foragidos do Compage. Eles alegam que iam praticar o assalto na casa do promotor porque precisavam de dinheiro e que o mataram porque ele reagiu. Todos serão acusados de latrocínio, roubo seguido de morte e podem pegar até 30 anos de prisão. Em instantes, pai e filha são assassinados em Quari. E ainda faixa e treina hoje para a Copa do Brasil. Estreia hoje, já já. Música 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 Música